O time aí, de vez? Trabalhar, né? Acho que no treinamento, naquele professor optar, acho que vai corresponder bem, fazer um bom jogo domingo. Mas você tá esperando essa chance agora, né? Já que o Rodrigo machucou e o Kiro está voltando de lesão? Verdade, né? A gente vem sempre trabalhando em busca desse, né? Se o professor optar por mim, eu vou trabalhar bem, vou buscar o nosso objetivo, que é o objetivo. Flávio, talvez dos jogadores que estão no banco de reservas, você seja o mais querido da torcida, né? Quando você entrou, o pessoal falou o teu nome e tal. Talvez uma oportunidade como titular seja o que tá me faltando, pra que isso possa virar uma lua de manuel bem melhor, né? Verdade, já agradeço, meu amigo. O senhor tá vendo, meu amigo, esse primeiro. E eu fico feliz por isso agora, o que Deus quiser, o professor optar por você, que foi o DRD aqui por Santa Coxa. Quando você entrou em campo, você falou um pouco em ansiedade. Você se sentiu ansioso naquele jogo contra o Guarani, talvez até por esses atupos todos da torcida? Acho que eu não tava tranquilo. É um treinante tranquilo no jogo, não é só o povo que eu tenho que levar muito atrás aí, que você fica com a cabeça. É mais tranquilo. Acho que eu tentei, que eu não trabalho muito agora, a balanística, o objetivo também. Qual o motivo que você acha pra torcida ter tanto esse carinho por você? Como é que você acha que você construiu essa boa imagem em relação à torcida? Eu acho que é jogando bem, né? Aquilo que a torcida espera, né? Um jogador chegar aqui no Santa Coxa, espera jogar bem. Eu acho que, graças a Deus, de verdade, eu tô conseguindo. E agora é só da oportunidade. Primeiro jogo, você sofreu um pênalti. Você acha que foi isso que já começou o Levante ou foram os amistosos? É verdade, eu acho que já vêm os amistosos, né? Pra vocês vêm comparecendo e vivendo o que eu tô querendo ajudar aqui no Santa Coxa. O único lado negativo é que não esquecem aquele passado, né? Tranquilo, cara. Eu sou tranquilo sobre isso. O importante é viver o momento, né? Muito bom e muito feliz. Então, pode chamar do que quiser. Tranquilo, o importante é que a bola entra, a gente começa a fazer gol e vitória pro Santa Coxa. E a torcida fica com o resto? Tranquilo, a torcida é tudo nessa. E pra bola entrar, haja finalização. É verdade, o trabalho é bom, né? No lugar do jogo, a gente também tem que fazer o pé. Tem que ajustar o pé. Tudo vai no treinamento, na graça dele, tá tendo muito forte. Agora, é verdade que os atacantes estão temendo aí um novo concorrente, um ataque? Seria Thiago Matias? Eu não sei, né, cara? Faz bastante gol, mas deixa ele lá na zaga mesmo, a gente resolve lá na frente. Deixa ele pra lá. É, deixa ele quente, bater nos pinotos dele, fazendo de cabeça, a gente jogou rolando, a gente faz tranquilo. Valeu, Flavinho. Obrigada.